Olá, meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai colocar a panela de pressão para funcionar. Hoje eu vou mostrar para vocês o modo de preparo de um caldo de mocotó, aproveitando que agora a gente entrou no inverno, então vamos fazer bastante caldo para a gente aquecer. Ao contrário do que muita gente pensa, o caldo de mocotó não vai nem mesmo o óleo, tá? Muita gente pensa que é gordo, mas não é, tá? Isso aí é proteína e resulta num caldo rico em colágeno, tá bom? Então, para quem gosta, vai a receita aí, ok? Bora trabalhar! Como que a gente vai preparar o nosso caldo? Na panela de pressão, eu vou colocar o mocotó, já está limpo, fatiado, tá vendo? Olha só! E agora, eu vou colocar água, a minha água já está quente para acelerar esse processo, mas eu vou cobrir esse mocotó, tá bom? Olha aí! Feito isso, agora eu vou vir com o alho amassado, a cebola, o tomate, o cheiro verde, um pouco de pimenta, uma folhinha de louro e sal. Por enquanto, eu não vou deixar isso aqui temperado não, tá? Esse sal aqui é só para iniciar o cozimento e o sal a gente vai ver mais para o final, quando isso já estiver bem cozido, ok? Se você fizer isso aqui bem temperado agora, no final o seu caldo vai ficar salgado, tá bom? Então, agora, é pressão. Vai ficar aí mais ou menos uma hora na pressão e a gente vai verificando como que está o cozimento, ok? Então, gente, agora já cozinhou bastante, olha só, os ossos já desgrudaram a pele, olha só para você ver, olha só que legal e aqui agora já tem os pedaços, vocês estão vendo? Agora que já está cozido, eu coloquei só um pouco de água daquele tanto que eu coloquei inicialmente, tá? E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esses ossinhos, porque na hora da gente tomar o caldo, eles incomodam. Então, eu vou tirar isso aqui e agora aqui, nesse ponto, é a hora de acertar o tempero, tá? Se você gosta dele com um pouquinho mais de pimenta, sal, agora, nesse ponto sim, você pode acertar o tempero do seu caldo. Caso você não queira esses pedaços assim, maiores, você pode deixar cozinhando um pouco mais, tá? Eu gosto assim. Então, agora eu vou acertar isso aqui e a gente já vai provar o nosso caldo, ok? Ficou pronto o nosso caldo, olha só, que bonito que ele ficou. Olha, que delícia. Agora, é só finalizar, olha só, salsa, cebola e coentro. Olha, gente, que maravilha, que cheiro que tá isso. Tá uma delícia o cheiro. Agora, vamos provar, vamos ver como que ficou. Olha só, vou mostrar de pertinho, ó. Olha só, olha isso. Vamos ver, gente. Hora mais esperada, vamos ver como que tá. Olha só, meu Deus. Hum, maravilhoso, pessoal. Hum, muito, muito saboroso, ó. Excepcional. Pessoal, façam essa receita em casa pra você que gosta. Não tem dificuldade nenhuma, vocês viram aí. Não vai gordura, não vai óleo. A gente tem a impressão que ele é gordo, mas não tem nada disso. Isso não é gordura, tá bom? Isso é proteína, viu? E é rico em colágeno. Então, é muito bom, muito saboroso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deixo aí o meu beijo e o meu muito obrigado a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho